Música Ora, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos ao final do dia 1 e de arranque deste Sol de Verde Pocasins em etapa número 6. O Salão Atlântico contou com quase 100 entradas neste primeiro dia, acima das expectativas, dizemos assim, com o Tiago Pires. Tu estavas cá no nível 1, não estavas cá no nível 1? Não, não. Estiveste a jantar? Sim, entrei em leite e depois... E acabaste de ir para o líder com 162 e migalhas fichas. Estiveste numa mesa engraçada, divertida, ruidosa? Sim, divertida, não tive que fazer muito para ter a stack que tenho, mas foi divertido. Qual foi a mão que te catapultou para essa jantar? Foi, eu tenho o reis pré e o tribétum, eu dou call, sai balete 6-6 e depois aí o senhor, o bully da mesa, então aí depois foi... Não há nada que meter o overpair quando ele está a meter, é claro. Ainda não está fechado, temos dois níveis de, digo três, mas são dois, níveis de late registration aberto à manhã, portanto ainda muito póker neste main event. Portanto, tens a entrada já garantida para ser o chip líder, muitos parabéns. Obrigado. Não há nada como conquistar coisas antes do pressupol estar fechado. Expectativas? Está muito verão lá fora, achas que a malta vai largar a areia para vir cá trocar umas fichas? Não sei, pensei por acaso que tivesse mais jantar hoje, mas espero ver mais jantar amanhã, não é? Ainda há a possibilidade, não sei, espero ver. Acontece com frequência, para além de haver um satélite para o WPTDS, o Deepstax, que a malta pode aproveitar para jogar o dia 2, não é? Os dois níveis ainda de late registration do main event, depois se aquilo não correr também, ainda tentar ganhar um bilhete para Vila Mora, setembro, Vila Mora, achas que és lindo para marcar presença? Não sei, tenho de ver ainda. Mas penso que não, Vila Mora acho que não. É muito longe? É, fica, fica um bocado, um bocado longe. Tinha-se de entrada? Aí já pensava. Tinhas que arranjar uma maneira. Tinha que ir? Tinhas que ir lá a esmentar? Tinha, certo. Olha, obrigadíssimo, boa sorte para amanhã. Às 2 da tarde arranca o main event com cerca de 80 stax para distribuir pelos lugares aqui da mesa do Salão Atlântico. 2 níveis de late registration, uma hora antes do Google da Hora, do casino habitual abrir. Portanto, atenção, já sabem, contudo, no Live Report, pocarbt.com.